Vai começar a viagem! Próxima parada... Barriga! Eita, agora vai! Oh! Hoje nós vamos ser engolidos! Isso mesmo que você está ouvindo, ou pelo menos tentar não ser engolidos, né? A Laurinha está aqui! Ah não, essa é a dança do Stando Guys, né Laura? Ok, vamos lá! A dança do Roblox é a sua! Entrando na limousine, gente! Eu confundi, desculpa! Vamos entrar na limousine! Já chega dando like no vídeo, porque hoje nós vamos passear não só de limousine, mas também de ônibus, moto, pizza... Tem uma barata? Oh não! Eu vou mudar para o banco da frente aqui, pronto! Ah... Não, tem uma barata! Tem uma barata no nosso carro! Socorro! Ela é voadora! Ok, a gente vai! Veio aquela barata! É... Deixa eu ver... Escolhe o primeiro escorregador mais fácil, Marcos, que é o Trend. Esse aqui vermelho, ó. Tá vendo ali atrás tem um vermelho? Tem uma barata passeando com a gente ali na frente, dançando ainda! Dança! Uuuh! Uiii! Diríte direito, Marcos! Ah! Socorro! Ah! 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 Eita, a boca fechou bem, Marcos, quebrou! Ah! Quebrou! Ah! Ah! Foi engolido! Ah! Ganhei papel higiênico? Balinhas! Ah! Ah! A gente virou cocô! Não! Ai! A gente caiu pela privada! Eu não, Marcos, eu tô preso! Blah! Então entra! Vamos no ônibus! Vamos no ônibus? Tem bolinhas, Marcos! Então vamos! Olha, gente, bolinhas! Nossa, muita bolinha, Laura! Entrem no ônibus! Eu não vou na frente, porque a frente quebrou muito rápido! Eu acho que eu vou lá pra trás! Gente, eu deixo isso, Marcos! Eu vou lá no final, ó! Eu sou o último! Eu quero ir com Marcos! Eu vou sentar lá atrás do ônibus, porque a frente quebrou! Assim que bateu na boca, já quebrou! A barata tá com a gente de novo! Assim que... O que que essa barata quer com a gente? Deixa eu lavar ela! Eu não sei! Olha lá! É uma barata com uma formiga, eu não entendi direito! Vamos! Mas ela gosta de passear com a gente, então deixa ela! É indo atrás do carro, pai! Eu vou lá, eu vou lá com você, Laura! Pera, eu tô chegando! Pronto! Fica mais pra trás! Pronto, Marcos! Pode descer! Não, pai! Fica mais pra trás! Não, eu não vou levantar agora, você vai cair, Laura! É o azul! Aquele azul ali, Marcos! Escorrigadeiro azul, ó! Olha, eu tô vomitando! A gente tá ficando tonto aqui, Marcos! A Laura tá vomitando bolinha! Ai, eu caí! Eu caí! Pera que a Laura desceu do ônibus! Por que você pulou? Como que... Não vou, Marcos! Como que fazia pra vomitar, Marcos? Marcos! Ai, meu Deus! Eita, tá caindo! Ai! Ai, meu! Esse ônibus é muito grande! Uuuu! Capotou! Uhuuu! Eita, agora vai! Ai, a água vomitou! É agora! Eu! Abriu! Bum! Olha lá, a frente! Falei! É sempre a frente! Uhuuu! A gente tá... Ih, ele não tá conseguindo comer o ônibus, não! Muito grande! Não, é porque tá de lado! Será que é por isso? Tenta endereitar, então! Posso descer? Ah, yes! Come! Que isso? Deu mortal! Nossa, agora foi! Bram! Bram! Laura, a gente tá vivo! Laura, a gente tá vivo! Segura! Ah! Fiquei preso! É, entrei! Game over! Já caí na barriga dele, fim! Ih, foi na privada! Eu vou cair na privada, socorro! Vai no carro rosa, gente! Gente, eu tenho 548 papel higiênico! Ah! Ai! Foi você que caiu, Laura, o carro de Fórmula 1? Eu tenho 6 mil, porque eu joguei esse jogo quando eu era pequeno! Eu tô preso aqui! Como é que eu saio daqui, Marcos? Tô preso! Ou pula! Só pular? É! Bye, bye! Uhul! Eu tô no ônibus, alguém! Gente, não vem na salsicha! Eu tô no ônibus já! Cadê o ônibus? Não, a gente não vem no ônibus! Agora eu vou num carro diferente! Pera aí que eu vou procurar! Vem cá, pai, pai, vem cá! Olha isso! Temos uvas, tacos... Quer saber? Eu vou em aqui, ó! Eu vou em aqui, ó! Vou no hot dog! Eu vou em um, no, no, o que é? Eu vou no hot dog! Eu vou em um nave espacial! Ok! Eu vou aqui nesse ônibus! Vamos todo mundo descer no mesmo escorregador? O que a minha estátua tá fazendo aqui? Não! Cadê você, Marcos? Pegaram o meu nave espacial! Vamos junto? Eu vou nesse chiquinho! Vamos no nave espacial? Eu tô caindo! A Laura tá numa coxa de galinha! Limousine ou nave espacial? É... Nave espacial, achei mais legal! Tem uma pizza, pai! Tem uma pizza! Nível 2? O que é isso? Que habilita a minha? Você é nível 2? Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Você é nível 2! Yes! Eu já posso entrar aqui, então? Aonde que tu tá? Eu posso pegar um novo carro ali, eu não sabia! Pera aí! Eu vou cair aqui, né? Não! Não! Não usa aquilo! Você vai entrar em outro jogo! Isso é outro jogo? É um time machine! É que se você escolher... Vai aí! Agora, vai! Entra! Entra no machine! Mas eu não quero! Eu queria só andar nele! Não pode? Abre a porta! Agora entra! Entro! Agora vai aí! Viaja! Não, mas aí eu vou mudar de jogo! Não, mas não! Não, não, não! Clica em viagem! Ok! Ah, eu vou ter escolhido o tempo! Mas não clica nenhum tempo! Ah, é pra mudar! Voltar no tempo no mesmo jogo! É! Tipo, como era! Como será que o jogo era em 2013? Bem básico, né? Uhum! Depois eu volto, então! Não vou entrar agora! Eu vou entrar! Eu vou nesse obstáculo que custa 3 mil e... 3 mil e 240... Nossa, tem muito, hein, Marcos? É, né? Ah, eu voltei pro meu hot dog! Uhuuu! Olha que legal! É uma reta! Uhuuu! 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 Ah, eu vou cair com o meu hot dog! Ah, não! Oh! Nossa! Meu Deus! 130, Marcos! Ganhou muito! Meu Deus! Isso é uma roupa radical! Ah, eu vou num carro normal! Fui! Ah, esse carro foi muito drift! Isso foi radical, hein? Isso foi legal! 300! Eu posso entrar aqui! Eu tenho 500 de papel higiênico! Desbloquear! Fui! Uhuuu! Eita, alguém sentou aqui atrás! Let's morrer! Segura que eu vou capotar! Nós capotamos, mas não breca! Vai! Uhuuu! Abre! Bum! Nossa, fui engolido de primeira já! O quê? 70! Quem quer ir em um obstáculo radical em um ônibus? Quem é em 70 papel higiênico? Isso foi muito erro! Quem quer? O quê? Em uma rampa radical de ônibus! Eita, eu ouvi um peido aqui, hein? Quem quer? Eu quero! Me espera, Marcos! Vamos lá! Hum? Quer entrar no ônibus, Laura? É! Sim! Vamos lá atrás de novo? Vamos! Vamos lá no banco de trás, então, que é mais seguro! Ah, aqui! Vou no último! Ah, aqui! Nossa! Não, no penúltimo! Não, no último! Já vou convidar pessoas! Já tô pronto! Não, 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 não tô pronto! Senhora, eu vou começar a andar... Senta, hein, Laura! Senão vai cair! Tô tentando! Não pula! Não! Marcos, para! Pera, pera! Laura tá em pé! Senta, Laura! Aí, senta! Ah, não! Esse banco, eu acho que... Tem que ser no da frente, aí, aí! Não! Alguém vomitou em você, Laura! Eu vi um... Sai um monte de bolinha! Gente, eu tô passando mal! Gente, eu tô passando mal! A minha barriga! Tá doendo muito! Blah! É... Esse daqui! Vamos lá! Eu tô passando mal de novo! Eu vou esperar pra você se curar! Tá bem? Pronto, tô melhor! Pode ir! Ufa, tô me sentindo bem melhor agora! Eu tô bem! Conseguimos! Pronto! Let's go! Boom! Abre a boca! Nossa! Quase de primeira! Pera, ele tá preso na cara... Na cara dele! Cai! Quantos papéis a gente vai ganhar? Ai, vomitou! Por que ele comeu muito? Eu ouvi um peido ali bem na hora, hein? Eu entrei! Eu entrei! Deixa eu pegar um carro diferente... Ah, eu tenho acesso a todos esses carros? Mentira! Tem um unicórnio, Laura! Eu quero ir, eu quero ir! Eu vou pegar pra gente ir junto, ó! Nossa, ele solta raios ainda, ó! E estrelas! Deixa eu ir, deixa eu ir! Vem! Consegue subir? Eu quero ir! Vou soltar ele pra você, vai! Eu vou lá! Eu não consigo, eu sou de uma pessoa! Mas se eu soltar ele... Eu quero ir! Tenta subir! A Laura pegou! Eu vou ir na rampa radical! Let's go! Deixa eu ver em qual eu posso entrar! Eu não consigo mais entrar porque eu só tenho treinamento! Que rampa é essa? Que rampa é essa? Que isso? É um elevador? Fica aí parado, vamos ver o que vai acontecer! 3, 2, 1, já! Eita, tá te levando muito alto, Marcos! Lá em cima faz um fim! Ai, não! Eu não vou fazer sem obstáculo! É como se fosse um parque aquático, esse! Ah, não é esse! Ah, 4 mil! É esse daqui, ó! É outro, é outro! Outro é de 4 mil! Nossa, muito alto! 3, 2, 1, já! Let's go! Ah, ele tem ainda um arco-íris, ó! Ai, meu Deus! Nossa, fez um! Ai, meu Deus! Onde é o elevador? Ah, o elevador! Nossa, 120! Muito bom! Pra onde eu vou agora? Deixa eu ver! Cadê o elevador? Vou entrar nesse aqui! 3, 2, 1, fui! Esquerda ou direita? Esquerda! Vai! Não capota, por favor, unicórnio! Não! Não! Eu não fiz, não! Não acredito! Voltei tudo! Vou pegar uma pizza! Não! Ah, pegaram minha pizza! O que é isso aqui embaixo? O que é isso? O que é isso? Aham, vamos explorar! Uh, uma pizza! Eu virei uma pizza! Eu virei o quê? Dá pra virar uma pizza? O que é? Eu virei uma pizza na pizza agora! Pronto! É uma pizza! Eu sou uma pizza e vou andar em outra pizza! Eu sou um hambúrguer e vou andar em um hambúrguer! Eu quero ser um hambúrguer! Ah, eu virei um hambúrguer! Eu sou uma pizza! Ah, eu quero ir em uma pizza! Não durou nada a minha alegria! Onde que tá? Onde que tá o lugar? Ah, eu continuo sendo uma pizza! Pronto! Ah, tá aqui! Vou descer pelo verde, ó! Olha! Tim e pizza! Uhul! Tim e hambúrguer! Uhul! A pizza capotou! Dá pra virar... Dá pra virar um peixe! Eu amo peixe! Vira! Eu sou um peixe! Nossa, eu fui engolido de primeira! Gente, gente! Eu gastei um mil... É, mil... É... O Marcos virou um peixe! Eu gastei... De papel higiênico? De papel higiênico pra ganhar mais skins! E eu ganhei um peixe! É um peixe e um ônibus! Ah, deixa eu entrar aqui de novo! Deixa eu ver se eu consigo trocar! Olha, eu sou hambúrguer misturando com pizza! Oi! Viu! Olha eu agora! Olha eu! Que isso, Laura? Você pode virar tudo! Ai, meu Deus! Ah, você encosta no lixo e volta ao normal! Que isso ali? Tem um buraco! Ai, meu Deus! Tem um buraco aqui! Tem um buraco aqui! Como faz pra abaixar, Marcos? Isso é uma salsicha! O quê? Como faz pra abaixar? Olha, tem um buraco aqui, ó! Eu sei tá! Será que se eu virar um... Um hambúrguer eu consigo trocar? Ah, depende do seu skin! Não! Ok, deixa eu tentar... Pera aí! Ele não se controla, Lício? Não, pera aí! Hot dog! Ah, não! Também não! Vou subir! Que carro eu pego agora, Laura? O Sonic ou esse peixe? Pega esse peixe! Esse? Agora eu tô no peixe! Eu tô uma salsicha! Pega o hot dog! Nossa, eu tenho 500 para o pé higiênico, eu preciso de 700 para habilitar o outro, então eu vou descer por aqui agora! Vira, vira, vira! Não, eu não peguei um hot dog! Aqui! Uhul! Olha, um hot dog e um hot dog! Um hot dog e um hot dog? Quê? A gente tem um hot dog! Vai, vem, capotou! Não! Por favor, não cai! Abre a boca! Yes! 70 de papel higiênico! Falta pouco! Mais uma volta eu consigo habilitar o de 700! Eu vou fazer isso! Olha! Olha! Ah, não! Isso é impossível! Olha agora o que eu vou fazer! Mais uma descida eu consigo! Vou pegar o carro do Roblox! Não, esse não! Este! Agora! Não, eu vou fazer um hambúrguer! Peraí, dá pra misturar? Dá pra misturar? A Laura misturou tudo! Nossa, esse carro é muito ruim! Ele desliza muito, parece que eu tô no sabonete agora! Socorro! Ele não para! E eu sou uma salsicha! Ele não para de girar! Agora! Olha isso, gente! Bum! Uuuu! 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 700! Consegui! Uuuu! Olha o que eu vou fazer agora! Eu vou conseguir abrir o de 700! Olha que legal! Peraí, por aqui! Pega o hot dog! Agora, peguei! Nham, nham, nham! Esse hot dog tá travado! Eu vou de chiclete, então! Nossa, o que eu fiz? Eu fiz uma coisa que eu nem entrei! Nossa! Eu, tipo, eu voei e entrei! Olha isso! O que você acha mais... Desbloqueado! O que você acha mais radical? Aquele que tem o ciclo, sabe? De fogo? Ou esse daqui? Olha esse! Hum, nossa! Uuuu! Esse é radical, hein? E aí, qual você acha que é mais radical? Eu acho que é esse! Eu tô descendo num novo aqui, ó! De 700! É um looping? Não! É um looping! Uuuu! Uuuu! O que é isso? Tem looping! Ah, eu gosto! Eu funil agora! Deixa eu ver onde vai me levar! Ah, já caí na boca! Game over! Que nível você foi? 80! 164 de papel! Isso foi muito bom! O que nível você entrou? É... 700! 700! É o que eu consegui! Esse daqui, ó! É o meu máximo até agora! Esse? Esse! É bem legal! Vou ver! Deixa eu pegar o carro de polícia! Depois vamos todo mundo no ônibus de novo? Sim! Uuuu! Nossa, os caras eles fazem muito drift! Você viu que legal? Tem um looping! Eu vou descer de novo por ele! Uuuu! Porque ele é o que mais dá papel! Ele me deu 164! Uuuu! Uuuu! Olha esse looping! Uuuu! Meu Deus! Eita! Uuuu! Uuuu! Eita! 164 de novo! Toma ali! Uuuu! Só tenho... Agora eu tenho... Receba! Uuuu! Já tô com 400! Yes! Eu virei cocô! Vamos fazer uma volta agora de ônibus? Quem quer ir no... Vai no pequeno ônibus! Espera aí, eu tô entrando! Gente, vai no pequeno ônibus! Todo mundo entra no ônibus! Não! Ah é, pega o pequeno que ele é mais fácil de ser engolido, não é Marcos? Ah é! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Tá vendo esse negocinho aqui? Ahn! É um negócio pra você, você tipo, virar pequeno ou grande, olha! Eu vou virar pequenininho! Eu quero virar pequenininho! Onde é? Aqui, ó, vem! Vem! Tá vendo eu? Essa placa aqui? É! Aí depois você vai aqui e troca... Ah, mas é preciso ser nível 8, ó! É preciso ser nível 8! Ou você gasta 800! Falta pouco! Eu tô indo lá pro ônibus! Quem vai dirigir? Eu quero dirigir! Eu nunca dirijo no ônibus! Deixa a Laura dirigir uma vez então, tá Marcos? Ok! Aí eu venho aqui pra trás... Eu vou aqui, ó! Eu vou aqui perto de você, Laura! Ah, mas alguém acho que já sentou, Laura! Então vamos em outro! Alguém já sentou? Por favor, deixa a Laura dirigir! É o pequeno, pai! Aqui! Agora entra, entra, Laura! Entra! Entra! Ali, 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 ó! Corre lá no ônibus! Corre lá no ônibus! Aí, entra! Entra antes que alguém entre, vai! Aí, boa! Fica aí! Fica aí, fica aí! Não sai daí agora! Você tá dirigindo? Ou eu não tô te vendo? Eu tô no outro ali, ó! Ah, a Laura tá no outro! É! Então vamos, vamos, vamos! Pode fazer melhor! É, mas tem que ser pequeno! Não, esse é o pequeno! Aqui, aqui, ó! Esse é o pequeno! Mas você é muito... Aqui, aqui, ó! Entra aqui todo mundo! Esse é muito pequeno! Olha o tamanho disso, Laura! Eu vou bater a cabeça! Você entrou! Entrei? É, mas saiu! Ah, peraí! Ah, tem pessoas que não desbloqueou essa área! Ah, não consegui! Mas se a Laura sair lá pra fora, consegue! Não consegue? Então vai! Leva o ônibus lá pra fora, Laura! Ninguém entrou? Vai! Entrou! Leva devagar aí, cuidado, pra não cair no abismo! Aí, vai lá pra fora! Todo mundo vai entrar! Agora para! Todo mundo vai entrar! Todo mundo vai entrar! Let's Bora! Olha isso! Esse ônibus é muito pequeno! Tá todo mundo batendo a cabeça no teto! Espera, Laura! Falta a gente entrar ali! Tem gente vindo! Ainda tem espaço! Entrem! Tem uma pessoa, peraí! Tem uma pessoa, peraí! Nossa, tem muitos! Porque é um servidor privado de time brancoala! Agora tá cheio! Todo mundo do time brancoala dentro do ônibus! Falando em time brancoala, galera! Temos um time no Roblox chamado time brancoala! O link tá na descrição, tá bom? Vai na minha... Nossa, o ônibus tá lotado! Meu... Vai, Laura, escolhe uma rampa! Escolhe uma bem radical! O time brancoala! Cor brancoala! Devagar, Laura, eu tô passando mal! Tá girando muito! Eu tô passando mal! Eu não sei como isso aconteceu! Vai, Laura! Eu tô preso! Socorro! Vamos em outro, Laura! Vamos em um ônibus de novo! Ah, tô virando! Virou! Pera que vai virar! Tão tentando virar! Ah, vai virar! Vai virar! Ah, capotou todo mundo! Não, eu vou em um ônibus grande! Não, eu vou em um ônibus pequeno! Não, eu quero em grande! Não, o pequeno eu gostei! Eu vou no pequeno também, Laura! E eu vou no grande! Peraí! Vamos junto, Marcos! Ué, eu queria ir no grande! Gente! Esse pequeno, sabe o que é bom dele? Que? Que ele entra mais fácil na boca! O grande, ele trava! Aí, vai lá pra todo mundo entrar, Laura! Eu queria ir na frente! Não, tá na frente! Vai! Eu queria ir na frente! Eita! Alguém soltou um super peido agora! Oi! Nossa, Laura! Acabou tudo! Última tentativa! Vamos pro ano de novo! Acabou no MAP City! Vai, Laura! Entra no volante! Conseguiu? Sim! Já tô na frente! Vai devagar, vai devagar! Ele tá fazendo drift, é por isso, ó! Tenta ir reto! Reto e devagar, vai! Vai devagar, 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 devagar! Aí, para! Mais pra frente um pouco! Aí, para aí! Eles tão puxando! Ah, então vai mais pra frente! Sai do abismo! Sai do abismo! Sai do abismo! Aí, aí, para! Ah! Agora sim! Todo mundo vai entrar! Entrei no ônibus! Eu quero entrar! Vai começar a viagem! Vamos lá! Próxima parada! A briga! Eita! Agora vai! Segure-se! Tá todo mundo de cinto! Socorro! Ninguém tá de cinto! Agora abre a boca! Yes! Viu? De primeira, mas... De primeira entrou! É porque tava perto a boca! Muito épico! Falou de nome? Que peso! Galera, se vocês quiserem mais vídeos de Get Eaten! Chama, né, Marcos? Esse jogo? Esse jogo se chama Get Eaten! Se quiser mais vídeos de Get Eaten, escreve nos comentários agora para eu ficar sabendo, ok? Lembra de acessar a loja.brancoala.com Lá você encontra vários itens style com entregas para todo o Brasil! Como, por exemplo, as camisetas que a gente tá vestindo! Camiseta brancoala, camiseta rosa da Laurinha! Mostra a camiseta, Laura, que não dá pra ver, ó! Olha lá a camiseta da Laurinha style! Tem a camiseta amarela do Marcos também! Tem camiseta preta, tem boné brancoala, headset gamer, mouse gamer, mouse pad, teclado gamer, Tem mochilas brancoala também na nossa loja, tem meia, tem pijama, tem livros e tem muita coisa nova chegando! E eu sou o Chicken Wing! E eu sou o Chicken Wing! Loja.brancoala.com Chicken Wing! Eita, tá todo mundo vomitando aqui, dançando! Chicken Wing! Eita, alguém soltou o outro peito aí que eu ouvi! Olha o que eu vou fazer agora, ó! Eu vou pegar a minha coxa de frango, aí, eu vou pegar aqui... Olha, eu tô indo com os amigos! E vou falar sabe o que, ó! Um beijo! Um abraço! Fui! 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 Fui!